Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan aí galera, vamos aproveitar, tô trazendo aqui uma notícia muito boa pra todo mundo Aproveitar essa quarentena aqui, jogos grátis na quarentena Vou trazer todo dia aqui, ou toda vez que der, né, todo dia eu sempre prometo não cumpro, mas vamos tentar Vou trazer aqui pra vocês jogos grátis, pra vocês se divertirem, se distraírem aí enquanto tá na quarentena, beleza? Então é o seguinte, vamos aqui a primeira aqui, ó, você vai vir aqui na Epic, você vai baixar aí a Epic Store Se você não tem, já faz seu cadastro, é de graça, a Epic Store é de graça e os jogos também são de graça, beleza? Você vai baixar a sua Epic Store, da Epic Games, beleza? Vai vir aqui, ó, se quer o início, essa tela aqui é a tela do começo, vai vir aqui a Store, Relógia Aqui o meu tá em inglês aí, foi mal E vai baixar aqui, olha aqui que beleza Jogos grátis, serão quatro jogos grátis em abril Então vamos lá Primeiro é esse aqui, ó, Drown Full 2 Nem vale a pena, não perca seu tempo com esse jogo, que é muito ruim, muito chato É péssimo esse jogo aqui Esse aqui, Gone Home, eu vou entrar aqui pra mostrar pra vocês Esse jogo aqui se chama Gone Home, é um jogo de suspense, parece ser bem interessante E a história é que você tá em 1995, e você chega em casa e depois de um ano exterior Você espera que sua família te receba, etc, etc Mas a casa está vazia, algo não deu certo Onde estão todos? Você tem que encontrar o que aconteceu com a sua família Parece ser um jogo de suspense, deixa eu ver qual é a descrição dele aqui Não sei porque que o meu mouse não funcionou tão bem aqui, cara, não funciona, não funciona Classificação, não tem, acho que é liberado, primeira pessoa E simplesmente, críticos recomendam, média dos principais críticos Parece ser um jogo de suspense Ele não especifica aqui não Se você gosta desse tipo de jogo de suspense, não esqueça de baixar É grátis, 100% grátis, Gone Home, beleza? Essa foi a dica Ainda um outro jogo que também está de graça, esse Hobby Hobby, vamos ver aqui? Eu achei interessante, vou baixar também Vou pegar, é grátis, né cara? É grátis, aproveita e baixa, é grátis, pô Não tem porque não baixar Vamos lá, olha Hobby é um jogo de ação, aventura, vibrante, repleto de suspense Que se passa em um deslumbrante e botar o mundo em desordem Conforme os jogadores se aventuram nos mistérios que circundam Eles descobrem um planeta em risco Ele pode ser consertado ou esse mundo afundará ainda mais Bem interessante Suspense, jogo de plataforma Lançamento de 2017 Muito maneiro Muito maneiro Gostei demais Quer dizer, gostei Eu vou baixar porque é de graça Bom Essa aqui é mais uma dica também Não esquece de baixar a Epic Store E o próximo que vai entrar de graça dia 9 de abril Crimes and Punishments Crimes and Punishments Vai entrar de graça breve Mas eu volto aqui para falar um pouco deles Então é o seguinte A dica foi Gone Home e Hobby Baixa Olha o seguinte Vamos fazer uma coisa Eu vou baixar e vou jogar Você baixa e joga E põe aqui nos comentários Qual que você mais gostou Beleza? Acordado? Combinado? Agradeço muito a audiência de vocês Vou trazer mais jogos grátis aqui Está saindo muita coisa boa nessa quarentena para a galera Valeu? Galera Se inscreve no canal Compartilhe com os amigos Agradeço a audiência Estamos juntos E aqui se chama Padawan Play Eu vou falar de tudo que dá play Vou fazer um review sobre o filme O Poço Review não Eu vou falar um pouquinho do que eu achei Que eu vi tudo Valeu galera Um abraço Até o próximo vídeo Se inscreva Me siga nas redes sociais Valeu Eu fui Eu vou falar um pouquinho do que eu achei Eu vou falar um pouquinho do que eu achei Eu vou falar um pouquinho do que eu achei Eu vou falar um pouquinho do que eu achei